Oi, crianças! Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês! Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Pra voar no balão Balão bem grandão Voar com as nuvens Bem alto no céu Meu aniversário Eu amo encher balões Convidar os meus amigos Pra comigo festejar Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com Bob e o Trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Cedinho de manhã É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Cedinho de manhã Três gatinhos perderam suas luvinhas e começaram a chorar Oh mamãezinha, nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas, ficarão sem comer torta Miau, miau, nós não teremos torta Três gatinhos acharam suas luvinhas e então começaram a chorar Oh mamãezinha, nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas, meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau, miau, já podem comer torta Três gatinhos colocaram suas luvinhas e comeram sua torta Oh desculpem a mamãezinha, sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos sujaram suas luvinhas e agora terão que lavar Miau, miau, agora terão que lavar Três gatinhos lavaram suas luvinhas e as colocaram pra secar Oh mamãezinha, já lavamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhas, gatinhos bonzinhos Gatinhos bonzinhos, eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau, eu sinto o cheiro de um ratinho Oi crianças, vamos dar uma volta na fazenda do seu MacDonald Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha vacas ia ia ou Era mu pra cá e mu pra lá Mu mu aqui e mu mu ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha porcos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá Porquinho aqui e porquinho ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha patos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá Quaco aqui e cuaco aqui e cuaco ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou 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 Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô E nessa fazenda tinha ovelhas, ia, ia, iô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá, ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô E nessa fazenda tinha galinhas, ia, ia, iô Era galinha pra cá e galinha pra lá, galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô E nessa fazenda tinha perus, ia, ia, iô Era ovelha pra lá e ovelha pra cá, ovelha pra lá Galinha pra cá e ovelha pra lá, galinha pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, iô Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas, queixo com covinha, lábios rosinha Dentes direitos, cabelo ondulado, bem bonito Olhos azuis, adoráveis também, a preferida do professor É você? Sim, sim, sim Oi, crianças, querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham Amarelo, amarelo, adoro o sol Amarelo, amarelo, adoro o sol Roxo, roxo, adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi crianças, vocês querem cantar as rodas do ônibus com Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade O limpador de brisa faz Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish O limpador de brisa cai Swish, swish, swish Pela cidade A buzina do ônibus faz Pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip A buzina do ônibus faz Pip-pip Pela cidade As janelas vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas vão pra cima e pra baixo Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Você gostou das rodas do ônibus? Então volte em breve pra mais Até logo! Olá a todos Que belo dia Vamos para o sítio Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns patos Ia, ia, oh Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua, qua, qua Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu cavalos Ia, ia, oh Era rin, rin aqui Rin, rin ali Rin, rin, rin por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu as vacas Ia, 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 oh Era mumu aqui E mumu ali E mumu ali Mumu, mumu por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns porcos Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink, oink, oink Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu galinhas Ia, 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 oh Era cocorão aqui E cocorão ali Cocorão, cocorão Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu ovelhas Ia, 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 oh Era babá aqui Babá ali Babá, babá Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns cães Ia, 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 oh Era on, on aqui On, on ali On, on, on Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh E no sítio viu uns gatos Ia, 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 oh Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh Adeus crianças Espero que se tenham divertido Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo e segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo, segunda, sexta e sábado Domingo, segunda, terça e sábado Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana Esses são os dias da semana Oi, crianças! Vamos conhecer os cinco patinhos! Cinco patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram passear Pela montanha foram caminhar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só três patinhos voltaram Três patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só um patinho voltou Um patinho foi passear Um patinho foi passear No laguinho ele foi nadar Mamãe pato fez Quac, quac, quac Todos os patinhos voltaram Que ótimo! Até mais crianças! Oi crianças! Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor azul Essa é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha? Você não ama a cor vermelha Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha? Você não ama a cor amarelo Essa é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor verde Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor verde Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões E pinte alguns algodões doces Parecem tão bonitos Não acha? Você não ama a cor de rosa Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha e temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor violeta Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Crianças, deixe-me contar-vos Sobre o velho rei Cole O velho rei Cole Era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino E um violino para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o regolo E os seus três violinistas O velho rei Cole Era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu escudo Pediu sua espada E pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada E uma espada para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o regolo E os seus três cavaleiros O velho rei Cole Era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu sua massa E pediu sua frigideira E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita E uma receita para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o regolo E os seus três cozinheiros O velho rei Cole Era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu sua capa E pediu sua coroa E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido E um vestido para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o regolo E os seus três cozinheiros Oi crianças Vamos dançar Vamos dançar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda A mais Dez, nove, dez, nove, uma galinha gorda Onze, dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Oi crianças Vamos cantar uma música para o bebezinho dormir Nananenê Nananenê No topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o tonco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Pra te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananenê Nananenê Não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananenê Até o amanhecer Pronto O bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Suba e venha Dá uma volta ao mundo É um grande, grande mundo Com maravilhas pra ver E nós vamos viajar Sobre o mar Vai ser tão divertido Você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo Com Bob e o trem Das salvas da África As praias de Espanha As ilhas nos trópicos Onde há tanta chuva Vai ser tão divertido Você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo Com Bob e o trem Viva! Estamos viajando Sobre as montanhas de neve Dos Himalaias Vamos correr pelo Taj Mahal Para ficar em forma Incline-se um pouco Na torre inclinada A grande muralha da China Faz um bom passeio Veja a estátua da liberdade Que está lá fora Das pirâmides do Egito Até o frio da Ucrânia Os vinhedos da França Onde fazem champanhe Vai ser tão divertido Você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo Com Bob e o trem Olhe para todos os peixes Coloridos na grande Barreira de Corais Salte com os canguros Para cima e para baixo Deixa os pinguins E o urso pular Suba aos edifícios Mais altos no Dubai Veja os tesouros E macho pichu lá de cima Das ilhas Galapagos As falências Mongóis Os castelos da Romênia Com lendas arcanas Vai ser tão divertido Você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo Com Bob e o trem Você apreciou a volta ao mundo? Volte em breve para o outro passeio Oi crianças Vou cantar uma canção Sobre a pequena Boopipe Que perdeu suas ovelhas Pequena Boopipe Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar Elas voltarão Com as caudas abanando Pequena Boopipe Adormeceu e sonhou Que as ouvia gritando Quando acordou Viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir Um monte Decidida Encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste Deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Boopipe se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas Penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou As lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou Como uma pastora Colar nas ovelhas as caudas Pequena Boopipe Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar Elas voltarão Com as caudas abanando Oi crianças Deixe-me cantar-vos a canção Sobre a ponte de Londres A ponte de Londres Está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres Está caindo Minha linda senhora Consoa com madeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Consoa com madeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair Irão sair Madeira e argila Irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Oi crianças Vamos ver o que o Joãozinho Está aprontando Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Ha 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 Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Ha 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 O Joãozinho sim papai Comendo açúcar não papai Está mentindo não papai Abra sua boca Ha 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 O Joãozinho não é um menino maroto Oi crianças Você sabe o que eu amo fazer nas minhas férias? Eu adoro cozinhar Vamos cozinhar um pastel doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um pastel doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel o trem Vai ser divertido Venha! Vamos cozinhar um pouco mais! Vamos fazer um pudim de natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Vamos fazer um pudim de natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel no trem Vai ser divertido O que devemos cozinhar a seguir? Eu sei! Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel o trem Vai ser divertido Foi divertido! Vamos cozinhar mais algumas sobremesas em breve Com o Bob e o Trem Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpo Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um boi eu vou te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um boi eu vou te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola! Até mais! Oi, crianças! Sabe o que aconteceu ao Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty! Espero que ele melhore em breve Ei, crianças! Vamos cantar a música do Bebê Tubarão! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Vamos correr, vamos correr Estamos seguros É o fim Isso foi tão divertido! Até mais! Oi, crianças! Como estão? Vocês já ouviram a minha canção Eu Vou Me Divertir? Vamos cantar juntos! Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu sou o maior Eu sou inigualável Eu me sinto tão bem Eu vou me divertir Quando essa música está tocando No chão eu vou dançar Agora estou no ritmo Então vamos lá cantar Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Ah, isso foi divertido Vamos nos divertir mais em breve Com Bob e o Trem Oi crianças Querem conhecer a menina Polly A sua boneca Com Bob e o Trem? Menina Polly tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala E o seu chapéu E bateu a porta Com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca E abanou sua cabeça E disse menina Polly Põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha Num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor E carinho a sua boneca Atapou com uma coberta E desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor E sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Posso ver que sua doll Está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly Ama tanto a sua boneca Oi crianças Vocês conhecem o Homem Bolo? Você conhece o Homem Bolo Homem Bolo Homem Bolo Você conhece o Homem Bolo Que vive em Mowberry Lane Sim conhece o Homem Bolo Homem Bolo Homem Bolo Sim conhece o Homem Bolo Que vive em Mowberry Lane Vamos conhecer o Homem Bolo Homem Bolo Homem Bolo Homem Bolo Vamos conhecer o Homem Bolo Que vive em Mowberry Lane Sim vamos conhecer o Homem Bolo Homem Bolo Homem Bolo Sim vamos conhecer o Homem Bolo Que vive em Mowberry Lane O Homem Bolo foi divertido Vamos voltar em breve E conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Ei crianças Isso é um dia tão lindo Vamos a uma volta Com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito Além das montanhas Iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas Iremos nós Isso é um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós Isso é um dia tão bonito Além das montanhas Iremos nós Cantando canções Com nossos amigos Além das montanhas Iremos nós Está um dia tão bonito Além dos campos Além dos campos Está um dia tão bonito Através dos campos brilhantes Iremos nós Olhando o rio iremos nós Olhando para os peixes Em volta do lago iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções Com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o Trem Ouvindo a água correr Ouvindo a água correr Ouvindo a água correr